Uma outra medida que eu quero discutir com os senhores, mas de absoluta importância, é a possibilidade de convênios específicos com aporte de dinheiro do governo federal para pagamento de diárias especiais, no nosso caso em São Paulo, nós chamamos de DGEM e para a polícia militar, naquela 1236, poder exercer uma atividade extra, direcionada para essas manchas de violência doméstica e homicídios resultantes disso, por parte da prevenção e por parte, depois da investigação, para as delegacias das mulheres, para que nós possamos fazer com essas diárias extras para cada um dos estados, metas de verdadeiro mutirão dos inquéritos em relação não só à violência doméstica, a estupros e homicídios.